Eu odeio isso, odeio aparecer de mãos vazias. Ben, eu juro que eles não se importam. Eu me importo? Entregar um presente em mãos é um clássico. Tá, mas eu nunca dou presente. Você nunca dá presente, o que quer dizer? Não, eu devia ganhar um presente por ir nessas merdas. Você ouviu o que você disse? Ouvi. Foi uma das coisas mais maldosas que eu já ouvi, na minha vida inteira. Cadê a comida? O buffet devia ter chegado a uma hora. Dolores, por favor, larga essas flores. Mitchell, por que você ainda tá vestido? Olha, eu preciso de ajuda com a colagem. Tá demorando pra caramba. Você tá de brincadeira. Ai, meu Deus. Eu posso ajudar. Então vem, 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 vem. Espero que seja melhor com a tesoura do que com um tanque de hélio. O que eu posso fazer? É uma colagem. Começa com essa pira, recorte as cabeças, mas deixe as orelhas. Tá. Como é que eu faço isso? Só pufa. O que é pufa? Afofa um pouquinho. Assim? É. Tá bom. Tá nervosa? Não. Tá com inveja? Pelo amor de Deus, você virou um monstro nesse vestido. Ei, não seja malvada no meu casamento. Eu tava brincando. Eu te amo. Eu também te amo. Não acredito que me fez usar esse vestido. Você tá bonita. Tá bom. Pode colar essa do lado da foto do noivado. Bem ali. Deixa comigo. Ah, meu Deus. É Alice? Ah, é? É. Olha esse chapéu. Ela não era fofa? Opa. Eu não sei como o Nate foi parar aí. Eu devia ter jogado fora. Desculpa. Ah, tudo bem. Acontece. É. Fiquei feliz que vocês estão juntos. Bem, eu não vi minha filha feliz assim há muito tempo. Meu Deus, como vocês são lentos. Vai rápido. Droga. Nossa. Ah, não. Não ficou bom aqui. Quem mandou colocar essas flores aqui, gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você fez um ótimo trabalho. Eu te amo. Tá bom. Eu também te amo. Eu te amo. Ok. Mãos à obra. Oi! Ai, meu Deus. Como o senhor tá? Parabéns. Oi, sou o Ben. Oi, sou o Ben. Desculpa não te apresentar antes. Como vai? Tava uma loucura. Como vai? Oi. Oi. Obrigada, tio Peter. Isso assim. Ben! Ben! Só um minuto. Vem aqui. Não, não. Tudo bem. Tá tudo bem. Espera aí. Eu vou. Eu tenho que olhar. Quanto você mede? Você é muito alto. Vai pra trás. Certo. Obrigada. Isso. Perfeito. Ok, pronto. Bom, agora pra encerrar, Jordan não fica bêbado porque você vai ter que me falecer hoje à noite, né? Obrigada ao Kit e à Kate pelas lindas flores. Vocês foram incríveis. E uma salva de palmas pro Ben, o novo namorado da Alice. A gente gosta dele porque ele é fofinho. Tá. Nossa. Vai, Ben. Valeu. Então, gente. Olha, aproveitem a comida e celebrem o Jordan e a Lily. Ok. É isso aí. Tá bom. É isso aí, mãe. Ela... Ela tá com tudo hoje. Ela tá muito louca. Tá mandando muito bem. Uau. E você tá bem? Tô. Eu tô ótimo. Tá bom. É bem mais insano do que você pensou, né? Não, não, não. Tá ótimo. Alice. Vem aqui, rápido. Vem tirar foto com seu primo. Tá bom. Tá indo muito bem. Valeu. Corre. Ok. Eu tô indo. Alice, vem me dar um abraço. Oi, tia. Oi. Tudo bem? Como padrinho de casamento do Nick, eu poderia contar todas as histórias sobre os ex-namorados dele. Casamento do Brett e do Nick. Como padrinho do Brett, eu poderia contar todas as histórias sobre as ex-namoradas dele. Mas a gente não vai fazer isso, não. Não, não vamos, não. Não. Porque a gente se ama. É. E porque a minha ex tá aqui. Oi, Chloe. Oi, Brad. Não vem falar com ele, vadia. Ben, vamos logo. O que você tá fazendo? Escrevendo um cartão pro Brett e o Nick. Tá bom. Ai, meu Deus, que almofada é essa? Não sei. Acho que foi um presente. Tá, eu vou te comprar uma nova. Você não tem que fazer isso. Eu preciso sim, tá? Me dando alergia. Bom, eu gosto dela. Quanto tempo mais? Com amor. Alice. E, bem, prontinho. Beleza. Legal. Tá pronta? Tô. Há um tempão. O presente tá no seu carro, Alice? Ah, Alice. Desculpa mesmo. É sério. Eu deixei na minha casa. A gente passa lá e pega. Não, a gente não tem tempo pra isso. Droga. Vai. Vamos logo. Tá bom. Vem. Eu odeio isso. Eu odeio aparecer de mãos vazias. Ben, eu juro que eles não se importam. Eu me importo. Entregar um presente em mãos é um clássico. Tá, mas eu nunca dou presente. Você nunca dá presente. O que quer dizer? Não. Eu devia ganhar um presente por ir nessas merdas. Você ouviu o que você disse? Ouvi. Foi uma das coisas mais maldosas que eu já ouvi. Na minha vida inteira. Será que eles vão sair? Relaxa. Eles estão indo pra cobertura. Ah, vocês são amigos do Brett e do Nick? Ah, sim. Sim. É. Eu sou o Ben e ela é a Alice. Eu posso me apresentar. Eu sou a Alice e esse é o Ben. Ah. Muito prazer, gente. Eu sou a Jack. Nós somos os vizinhos de baixo. Vocês sabem se vai ter buffet hoje? Eu já te disse que não vai ter. Não dá pra ter. Eu nunca esteve errado na sua vida. Viu? Eles trouxeram um presente. Quer saber? Será que dá pra gente esquecer? Eu não quero passar a festa toda brigando. Eu não tô fazendo nada. Tá sendo babaquinha. Não faz isso. Fazer o quê? Não fala assim. Não me faz parecer doido porque você... Eu não tô. Eu só deixei o presente em casa. Não devia ser nada demais. Tá brincando comigo? É importante. Eu te pedi pra pegar umas três vezes. Quem liga? Você é a única pessoa do século 21 que não compra um cartão presente. É, porque o especial de se entregar um presente em mãos você vê a reação e a alegria. É maravilhoso. A gente comprou uma cafeteira. Não acho que os dois iriam gozar de alegria quando a vencem, não é? E a gente nunca vai saber, não é? E aí? Oi. Oi. E aí? Ah, meu Deus. E aí, cara? E aí? Oi. Parabéns. Desculpa mesmo a gente ter chegado sem presente. O Bozo aqui esqueceu em casa. É sério? Eu tô zoando. Eu tô zoando. Tô zoando. Fui eu, o monstro que deixou a Kerrig em casa. A Kerrig? É uma máquina de café com cápsulas. Ai! Legal! Muito obrigado. Viu? Conseguiu ver a alegria. É, você estragou a surpresa. Desculpa. Ela estragou tudo. Olha, só pra gostar, não ligo o que tenho esquecido em casa. Quer saber? Deixa pra lá. Felicidade pra vocês. É tão bom ver vocês. E aí? A gente se vê mais tarde. Por favor, é. Por favor. Ok. A cerveja acabou, então peguei um negócio esquisito que tava numa garrafa de plástico. Eu rio. Quer jogar fora? Quero. Ei, no casamento do Jacob e da Anna, eu pensei de fazermos a mesma coisa aqui no Havaí e ficar uns dias a mais. Ah... É. Eu... Eu não sei se vou conseguir dessa vez. O quê? Por quê? É que... Eu tenho um negócio. Um negócio? É, um compromisso importante no trabalho. Não. Você não vai fazer eu ir no casamento do Jacob e Cartelli sozinha. Eu... Eu sei que dá conta sozinha. Bem, você vai. Você não pode cair fora só porque tá nervosinho. Não, eu não tô nervosinho. Tá sim. Nervosinho só por causa de uma cafeteira. Não é só uma cafeteira. Desculpa, eu... Eu tenho que tomar um ar. Desculpa. 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 Legenda Adriana Zanotto